Salve, salve moçada, terminando a primeira semana de treino aqui do ano, animado, estava com vontade, com saudade dessa rotina de judiar, de castigar da máquina. E, claro, acabei de receber o vídeo da Seven Mesh lá, da jaqueta da ouro, com essa tecnologia Shaked Dry, que coloquei no vídeo aí no começo do vlog pra vocês, é bom, né, você entender, porque no outro vlog eu falei, contei da tecnologia, contei de tudo que estava acontecendo, mas acabei mostrando só o quartel general e não mostrei o produto, então tá aí pra vocês em primeira mão. Então, detalhe pra aquela floresta que aparece no fundo do filme, em Squamish, claro, como não poderia deixar de ser, então fica aí pra vocês entenderem o que eu quero dizer quando eu trago pra vocês essa história da tecnologia e a importância, porque na verdade é isso que move o mundo, né. Então, vamos retomar os bate-papo que a gente tinha aí um tempo atrás, e hoje eu tô encerrando a primeira semana, então vou trazer um tema aqui que é bem pertinente, aliás, eu escuto, acho que é uma das frases que eu mais escuto na minha vida, assim, é tô voltando, sabe, esse tal do tô voltando é uma encrenca, porque não tem jeito, né, e eu acho que de todos os esportes que eu já fiz na minha vida, o mais ingrato de todos, sem dúvida nenhuma, é a bicicleta, né, é uma coisa impressionante, você chega no auge da sua performance, e aí se por alguma razão você fica uma semana sem treinar, você já cai absurdamente, se você fica um mês sem treinar, se você fica três meses, então, cara, é uma loucura, parece que você começa do zero. É claro que tem, né, do meu ponto de vista, duas coisas muito importantes, uma é a memória muscular, realmente que quando, né, você tem um histórico, né, da atividade, é, obviamente, você tem uma facilidade maior pra voltar, e outra é o psicológico, né, o que eu falo sempre tá sempre na cabeça, então, se a cabeça fala que vai, é muito difícil o corpo falar que nem eu ficar de menino, entendeu, ele tem que ir, tem que ir também. E aí, bom, quando você fala em retomar os treinos, a primeira coisa que todo mundo fala é na tal da base, né, que a base, vamos dizer assim, vamos simplificar bastante a história pra, pra simplificar bastante a conversa, mas a base é simplesmente ensinar o seu corpo a fazer mais gastando menos, então, é basicamente isso, é um volume muito grande com uma intensidade bem baixa, essa é a ideia. Eu, claro, meio tosco e adoro pegar uma taia pra ver onde é que vai dar, eu tenho uma base um pouquinho diferente, assim, que eu fazia muito no Brasil. Quando acabava, acabava o ano e eu ia começar normalmente em janeiro, fevereiro, que eu ia recomeçar, então a ideia era dar uma desacelerada no ritmo, pra você conseguir ter esse ganho de eficiência da máquina, né, então a minha ideia no Brasil era o contrário, é fazer uma, dar uma porrada de dois, três dias, assim, daquelas bem castigantes, sabe, tipo, cinco horas num dia, sete horas no outro dia, dez horas no outro dia, então você faz uma pirâmide, assim, bum, 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 e é claro que não tem a mesma, eu acho que não dá a mesma longevidade de uma base feita aí com 40 dias, óbvio, mas ela já consegue te colocar numa condição melhor, assim, muito rapidamente. Aqui é um pouquinho mais complicado, primeiro que tá o inverno, né, o inverno tá pegando, apesar de ser um inverno totalmente atípico, não nevou aqui em Vancouver ainda nem um dia, tem previsão pra nevar agora, daqui a dois dias, no domingo, então a ideia é que vá nevar no domingo e na segunda-feira a temperatura cai pra menos seis, então aqui na cidade, né, aqui na estação de esqui, obviamente, o negócio tá, o pau tá cantando lá faz tempo, mas aqui é um pouquinho complicado você fazer, nessa época do ano, você fazer uma coisa grande, assim, sabe, como eu fiz no ano passado, né, quando eu senti a possibilidade de ir pro Brasil Ride, eu também já vinha de uma sequência de faz o Brasil Ride, muda pro Canadá, fica sem treinar muito tempo, então cheguei aqui, e quando surgiu a hipótese na minha cabeça de ir pro Ride, eu peguei a bicicleta e fui fazer um giro aí de 400 quilômetros, saí daqui e fiquei três dias rodando aqui em Bridge Columbia, pulei lá pra Vancouver Island e atravessei a ilha inteira até o norte, na verdade, e passei pra Power River, desci pela Sunshine Coast, enfim, tem uns vlogs legais aí pra trás contando essa história, mas agora no inverno é bem complicado de você fazer uma empreitada dessa, né, no Brasil é maravilhoso, né, primeiro que coincide com o verão, né, então você já tá fazendo a base no verão, se por um lado é muito quente, e obviamente tem as pancadas de chuva no meio, por outro lado você tem uma possibilidade maior de um range, né, nossa, tô misturando inglês com português, tá virando difícil o negócio, mas você tem uma área maior pra poder trabalhar, né, um espaço maior de horas pra você poder trabalhar aqui, 8 horas da manhã ainda tá escuro, 9 horas da manhã começa a amanhecer, bem dizer, e quando dá 4 horas da tarde tá escuro novamente, então, e com o problema da neve, com o problema da chuva, com o problema do vento, é bem complexo de você botar as coisas nas costas e sair pra fazer uma viagem, sabe, é bem difícil mesmo, aquele bikepacking que eu fiz eu tenho certeza que foi a última hipótese, já não era mais pra ter feito, mas ainda meio que deu certo, sabe, porque ainda na volta eu peguei muita chuva, ainda o negócio castigou bastante, aquele dia que eu fui dormir lá no Eutif, lá em Skorbit, né, fui de bike, acampei e voltei no outro dia, mas então, na falta dessa possibilidade a gente tem que improvisar, né, se eu não tô no Brasil, não consigo fazer uma base direitinho, a ideia essa semana era misturar corrida com bicicleta, a corrida é bem tranquila, foi uns 10km relativamente plana aqui no Stanley Park mesmo, e eu saí pra fazer o treino, fazer o primeiro treino de montanha, né, então, já, a vantagem é que a gente tem uma subida muito dura, então, a subida, na verdade, seriam duas subidas, três subidas boas pra treinar, a primeira dela é mais fácil, a Grosse Mountain, que você chega na base da montanha, a segunda dela é Cyprus, que você chega lá na estação de esqui, e a terceira também chega numa estação de esqui, que é a Simon, mas é muito dura, e eu tô usando a minha coroinha, cara, não vou falar besteira, mas ela é enorme, não me lembro mais, eu não gosto do tamanho dessas coisas, aliás, vou te falar, esses dias alguém me mandou uma mensagem pedindo, fazendo informação complexa aí sobre o movimento central, rapaz, o cara é o Henrique Andrade, o Henrique Andrade é o cara que entende tudo isso aí, eu só entendo o que tá em cima da bicicleta pra sentar bordoada sem dó. Bom, hoje, aqui em Vancouver, sexta-feira, a previsão até dois dias atrás era de sol, então, também tinha uma previsão de fazer o mountain bike agora à tarde, mas tá chovendo demais, e o problema é que quando chove na montanha, chove com força, né, a coisa fica bem aquática, e aí destrói o mountain bike, e é um inferno, fica muito escorregadio, por causa das raízes, das pontes, então, infelizmente hoje não vai rolar o mountain bike, acho que vai ser mais um dia de descanso contrariado, então vou aproveitar aqui pra botar as coisas em dia, botar esse vlog, preciso gravar mais um monte de coisa aqui pra acelerador, e é isso, final de semana começando, amanhã eu tenho previsão de sol, então amanhã eu tô com vontade de fazer o mountain bike, faça chuva, faça sol, e aí domingão, se tudo der certo, se acontecer direitinho, vou pegar um snowboard, porque eu tô afim de ver essa neve toda caindo lá na lá na Cyprus, beleza? Então é isso, é, só pra dar uma lua e a gente retomar um pouquinho, é, aqui o ritmo do, das gravações, dos vlogs, pra deixar vocês a parte do que tá acontecendo, já tô com uma previsão de viagem pro Brasil aí, agora no final do mês, então, galera aí do Brasil, aí vamos ver se a gente arma alguma coisa aí, tô afim de dar um pedalzinho em Piri, tô afim de rodar em Brasília, vamos ver se a gente marca alguma coisa, beleza? Isso aí, meu sábado, abraço pra vocês, bom fim de semana, a gente se encontra aí já, já, com uma confusão, valeu!